Salve, salve galera, a RyzenGamer trazendo um vídeo aí pra vocês e esse tá top, mano, bora lá então, né, atualização aí de rebox lá do AM29, a gente vai tá mostrando pra vocês alguns rebox aqui, nós estamos aí com o B3zão 9 eixo aí, tampa alta aí, engatado na Scania lá do Igor, né mano, do Igor Caetano, essa Scania tá chave, mas essa tá bala, hein, mas bora lá, mano, vamos mostrar aqui, eu não vou mostrar os rebox lá na oficina de rebox, né, até porque eu indico vocês assistindo o vídeo lá do AM29 por isso ele explica lá certinho, opcional, as cargas, tudo belezinha, eu não vou fazer a mesma coisa pra não ficar repetitivo, vou só mostrar mesmo um pouco aqui dos rebox pra vocês, nós vamos aqui na visualizador de trailers aqui, né, a gente já vinha aqui, esse modo aqui é até melhor pra mostrar os rebox do que lá na oficina, porque o padrão de opcional é praticamente o mesmo, então a gente vai colocar aqui brand 2, eu tô com os outros rebox do AM29 aqui, deixei ativado pra vocês verem que funciona, eu vou estar deixando o link aí da 2 eixo, do pack basculante aí na descrição, mas bora lá ver o que interessa que é o novo rebox aqui, né mano, é, primeiramente aqui tem o container e esse aqui, tá, é o container, vamos no container aqui primeiro, é, pra vocês verem aqui, ó, a variação que ele tem aqui, ó, bem da hora, mano, aí ó, tem a variação do container aí, do porta container, tá, ok, e aqui a granel, mano, a granel ela vai ter a opção de, assim, né, o pranchão, aí as cargas que vai, que você pode puxar na prancha, tá, ok, aí ela tem a variação, né, é, granel duas tampas, aí você vem aqui, ó, aí dá pra você ver a variação de cargas pra ela, aqui a granel três tampas, mesma coisa, variação de cargas pra ela aí, a grade baixa, variação de cargas dela, e a prancha que eu comecei mostrando ali, pinturas, galera, tá funcionando, filé, eu já testei, já fiz até um, rodei um pouco aqui no jogo, antes de gravar aí, ó, tá, tá, filézinho, não tive nenhum bug, não tive nenhum problema com aquela questão lá de textura que tava dando antigamente aí, DirectX11, né, tá, filézão mesmo, vamos mostrar aqui, ó, é, ele também tem a variação aqui, galera, sete eixos, tá, outra vantagem, o pack do M29 tá vindo com rodas, então, você não precisa de se preocupar, se você clica aqui, ó, tem a opção aqui, ó, original, preta e raiada, tá bom, na granel, tampa alta, né, é, tanto na tampa alta como na baixa, você vai ter opcional aqui, ó, de arco, né, mano, aqui o arco dá três tampas aqui, ó, tá, e tem as opções de lona, aqui embaixo, aqui, você vai puxar, vai ter a lona aí, pras três tampas, né, não, e tá leve, hein, galera, tá leve, hein, pelo que eu vi, aqui, tá bem levezinho, aquela ali é pra duas tampas, né, vamos mudar aqui pra vocês verem aqui, grade baixa, né, vamos tirar a lona aqui, tirar os arcos, e tá aí, mano, ó, filé, hein, tá filé, aqui é a proteção lateral, ele falou lá no vídeo que deu um bugzinho aqui na questão do lameiro aí, do, dos bitrens, do foguinho, mas depois ele ajeita, lameiro, luz do lameiro, lanterna, são três opções aí, aqui também, lanternas, tudo certinho, lameiro longo, lameiro curto, tem a variação lameiro curto pro bitren da frente, pra carreta da frente, lameiro longo pra carreta de trás, tá, então é isso aí, mano, é um vídeo rapidão mesmo, é só pra tá trazendo aí, apresentando pra vocês aí, o update desse mod, eu gravei com ele lá, quando lançou outra vez, e agora a gente tá aí, né, mano, trazendo o vídeo aí da atualização pra vocês aí, ó, mostrar aqui, ó, quando você troca a roda ali, ele volta com a roda original, você vem aqui, escolhe o que você quiser, olha lá, raiada, preta, original e cromada, e tem o pneu também, né, aqui, ó, pneu com pretinho e pneu normal, fica a critério de vocês, lembrando que já vem com essas rodas aí, no pack, belezinha? Sobre cargas, mano, tá certinho também, só pra vocês verem aqui, ó, tá filé, mano, filé, 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 aí, ó, milho, 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 aqui no mapa estradas do Brasil, o padrão de peso de cargas é sempre o mesmo, não muda muito, não, tá, tô aqui no mapa do Leandro, mas vocês tão vendo aí que as cargas tão funcionando, quem quiser ver mais, assiste lá o vídeo do M29, que tem umas explicações importantes lá sobre o pack, beleza? Então, espero que vocês tenham curtido aí, Rise Gamer, valeu, tamo junto, e eu fui, é nóis!